Olá, boa tarde. Voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou há pouco os números da balança comercial de fevereiro. Foi registrado o maior superávit para o mês em 27 anos de 3 bilhões de dólares. O repórter Rafael Gasparotto acompanhou o anúncio e traz ao vivo as informações. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde. É o melhor saldo registrado desde 1989, quando a série histórica começou a ser divulgada. O saldo positivo é resultado de 13 bilhões e 300 milhões de dólares em exportações e 10 bilhões e 300 milhões em exportações. Os destaques foram as exportações de produtos industrializados, como veículos e tubos flexíveis de ferro e aço. Daniele? Obrigada, Rafael, pelas suas informações. A cidade de Rio Verde, em Goiás, é a primeira da América do Sul a ter o sinal de TV totalmente digital. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, participou no começo da tarde de hoje da cerimônia que marcou o início das transmissões digitais. A partir de agora, toda a programação de TV do município irá ao ar exclusivamente em tecnologia digital. Rio Verde é a cidade piloto no processo de implantação do sistema brasileiro de TV digital, que vai se estender a todo o país até o fim de 2018. Durante 30 dias, as emissoras da cidade vão informar ao telespectador como proceder para ter acesso ao sinal digital. Para garantir que todos tenham a nova tecnologia nos televisores, o governo federal tem entregado de graça o conversor digital aos beneficiários do programa Bolsa Família, segundo o ministro André Figueiredo, uma iniciativa fundamental para a inclusão no país. Os contribuintes já podem enviar, a partir de hoje, a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2016, referente ao ano base de 2015. Neste ano, a declaração terá algumas mudanças. O repórter João Pedro Neto traz mais informações na entrevista com o Supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir. Os contribuintes já podem entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2016, referente ao ano base de 2015. O prazo de entrega vai até o dia 29 de abril e a expectativa da Receita Federal é receber 28 milhões e 500 mil declarações. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Supervisor do Imposto de Renda na Receita Federal, Joaquim Adir. Supervisor, bom, para ficar bem claro, quem que é obrigado a entregar a declaração? Está obrigado a entregar a declaração em 2016 quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. Além daqueles que não se enquadrarem, também que tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. E quem teve propriedade ou bens imóveis até em 31 de dezembro de 2015, no valor acima de R$ 300 mil. Bom, para esse ano há algumas novidades, né? Quais são elas? Bom, nesse ano as novidades nós temos no programa e temos novidade para contribuintes. Por exemplo, quem tiver dependente acima de 14 anos terá necessariamente que informar o número do CPF. Uma outra mudança também está relacionada com os profissionais da área de saúde e advogados. Esses, nesta declaração, terão que informar o CPF de todos os pacientes ou clientes dos quais ele recebeu rendimento. Perfeito. Bom, e hoje existem algumas formas de enviar essa declaração, né? Quais são elas? Bom, ele pode encaminhar a declaração baixando o programa da Receita Federal, enviando pela internet, também baixo o programa de transmissão, que é o Receita Net, envia. Ele tem outras formas, que é a declaração online na página da Receita, para essa declaração ele precisa ter certificado digital. Ainda pode enviar por smartphones e tablets. Bom, a recomendação então é entregar o quanto antes essa declaração, né? E para quem perde o prazo, o que acontece? É, ele deve começar já a fazer a entrega. Se perder o prazo, ele terá multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, até 20%, e uma multa mínima, mesmo que ele não tenha imposto apurado, de R$ 165,74. Muito obrigado, Supervisor, pelas informações, pelos esclarecimentos. E, bom, todas as informações, inclusive uma área para tirar dúvidas a respeito do imposto de renda deste ano, e também o link para o download do programa gerador da declaração, estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Na Câmara dos Deputados, uma audiência da Comissão Mista de Orçamento analisa a prestação de contas da presidenta Dilma Rousseff, referente a 2014. Vamos saber os detalhes dessa reunião e da pauta do Congresso com o repórter Ricardo Carandina, que está ao vivo no Salão Verde. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniela, e muito boa tarde a você e a todos. Bem, participam desta audiência na Comissão Mista de Orçamento o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e também o relator das contas de 2014 do governo no Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes. O ministro fez uma exposição e depois se retirou da reunião. Neste momento, o ministro Luiz Inácio Adams participa de um debate com os parlamentares na comissão. Bem, no ponto principal dessas contas, o Tribunal de Contas da União argumenta que o governo atrasou o pagamento de repasses a bancos públicos, repasses que foram feitos para o pagamento de benefícios sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, e que isso eventualmente poderia ter prejudicado, poderia ter causado um prejuízo a esses bancos públicos. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, explicou que esta situação é comum, que todos os contratos preveem atraso no pagamento com uma compensação posterior no pagamento de juros, e mostrou números explicando que não houve nenhum prejuízo, notadamente, para a Caixa Econômica Federal, um dos bancos que teve, que participou dessa situação, ou seja, para o qual houve atraso no repasse de pagamentos. Neste momento, como eu disse, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, participa de um debate com os parlamentares que esclarecem dúvidas. Isso porque é a Comissão Mixta de Orçamento e depois o Plenário do Congresso Nacional quem decide sobre a aprovação ou não das contas do governo federal. Daniele. Obrigada, Carandina, pelas suas informações ao vivo. Estas foram as últimas informações do governo federal nesta terça-feira. Outras notícias você acompanha logo mais às sete e meia da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR, Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.